Eu estou vendo que a Defensoria Pública em Porto Alegre está pedindo indenização ao Carrefour, pelo episódio, para beneficiar a família do morto. Só que não é pela violência da segurança, é por racismo. Parece que colou a narrativa, que é derrubada facilmente pela ação da fiscal. A fiscal que foi presa, segundo a delegada, porque tinha o poder de mandar parar, no caso aí foi a asfixia, aquele joelho no pescoço, coisa assim, e não mandou parar. Essa fiscal, se vocês olharem as imagens como eu olhei, a cor da pele da vítima e da fiscal, que era a opressora, digamos assim, é idêntica. Então, se houvesse razão racial de cor de pele, que é um absurdo, a fiscal estaria ao lado dele. Então, não cabe essa história de querer impor racismo. E mais, racismo é do noticiário, que cada vez que registra um fato, identificando as pessoas pela cor da pele, está cometendo racismo. Porque não é isso que identifica as pessoas. Segurança é um segurança, não é um segurança branco ou não branco. Uma vítima é uma vítima, é um cliente. É uma coisa incrível. É uma visão extremamente racista. E que as pessoas usam porque querem fazer a militância, querem impor racismo no Brasil. Que, aliás, já vem de alguns anos para cá. Eu sou de uma geração em que a gente não tinha isso. E convivíamos muito bem. Bom, vamos em frente. Porque, como diz uma liderança que eu ouvi, que não tem a pele igual a minha, ele disse que a cor da pele não é mérito. Não pode ser mérito. E eu já acrescentei aqui. E tampouco pode ser demérito. Ou seja, não pode ter importância. Não é isso que nos distingue. O que nos aproxima é a solidariedade, é sermos brasileiros iguais. E o que nos separa são as diferenças de caráter, de honestidade. Alguns são mais violentos, outros são menos. Isso é o que nos separa. Bom, eu queria alertar as pessoas sobre a necessidade de uma vacina que está disponível no SUS. Antes estava só no sistema privado, custava dinheiro, agora não custa mais. E é perigosíssima a meningite meningocócica, que mata um em cada cinco afetados. 20% de letalidade. Isso significa oito vezes mais mortal que o coronavírus. O coronavírus aqui no Brasil tem matado 2,8 dos afetados. A meningite meningocócica tem matado 20% dos afetados. E aqueles que sobrevivem, sobrevivem muitas vezes, a maior parte das vezes, com sequelas auditivas, visuais e neurológicas. Então, vacine seus filhos. A partir de três meses de idade, até os 12 anos de idade, é necessário. Não deixe que a Covid desvie você de uma doença que é mais perigosa. Inclusive, esses bacilos que estão aí podem causar pneumonia, por exemplo. Outras doenças respiratórias, como a pneumonia, a síndrome respiratória aguda, estão matando 35 mil brasileiros a mais no mesmo período que a Covid. Então, fica o alerta. E eu queria registrar aqui que, vejam só, a Joyce Hasselman, além da despesa com a campanha eleitoral dela, que foi um fracasso em São Paulo para a prefeita, vai ter que pagar agora 40 mil para a vice-governadora do Piauí, que quando era senadora estava pronunciando um discurso, a Regina Sousa e a Joyce Hasselman postou nas redes sociais que ela era analfabeta e outras coisas. Vai pagar 40 mil decisão de uma turma unânime do Tribunal Superior de Justiça. E também lá no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma confirmou que Joesley Batista vai ter que indenizar Temer em 300 mil reais por ter chamado o então presidente de chefe de organização criminosa. Então, é bom que as pessoas que põem essas coisas na rede social saibam que existe o Código Penal. Não é direito de expressão, não está lá no Código Penal. Injúria, calúnia e difamação. No caso de Temer, foi calúnia. Atribuir alguém a um crime. No caso de Joyce, foi injúria e foi difamação. E está valendo isso. É bom a gente pensar a respeito antes de escrever ofensas, injúrias, calúnias e difamações na rede social. De Brasília, Alexandre Garcia.